O resultado que emergiu das eleições de 2018 mostrou uma forte rejeição aos partidos e políticos tradicionais e impôs uma ampla renovação no Congresso Nacional. Na Câmara, a renovação foi de 53% dos parlamentares. No Senado, o número chegou a 85%. O brasileiro está mais atento à saturação do mesmo modelo de se fazer política. O que o brasileiro despejou nas urnas não foi um voto a favor ou contra a corrupção. Foi um voto contra o modelo que a gente tem hoje, um modelo que prescinde muito do tomar lá, da cá, das trocas de favores, que preconizam muito mais o individual ao coletivo. Então, o brasileiro foi às urnas para dizer exatamente isso. E, logicamente, se as regras eleitorais tivessem sido outras, esse nível de renovação, logicamente, teria sido maior também. Nós tivemos uma campanha curta, com uma dificuldade de se apresentar novos candidatos. E o que a gente teve foi, de fato, um rodízio significativo, tanto no Congresso Nacional, quanto nas Assembleias por todo o país. O consultor político ainda avalia que o novo Legislativo dará governabilidade ao Executivo se o futuro presidente da República, independente de quem assuma o cargo, souber dialogar e integrar as divergentes bancadas presentes no Congresso Nacional. Eu acho que o novo Legislativo está mandando uma mensagem ao Executivo de que não é um governo personalista do Executivo. Ele vai precisar ter uma horizontalidade com o Congresso Nacional. Haja vista que qualquer força que se eleja, seja Haddad ou seja Bolsonaro, a bancada que eles dispõem hoje, não asseguram que as reformas que o Brasil tanto precisa possam ser facilmente aprovadas por uma tendência ideológica ou de outra. Então, isso vai fazer com que cada um tenha que ter um trabalho de convergência, de conversa com os partidos que ficaram de fora do grupo de eleitos, para que ele possa construir as maiorias que venham a aprovar, desde os projetos mais simples, até mesmo um projeto de emenda à Constituição, que você tem fora o quórum qualificado de dois terços das pessoas que estão votando no Congresso Nacional. De Brasília, Mayara Oliveira, para a Rede Vida de Televisão. De Brasília, Mayara Oliveira